Está tudo pronto para a partida. O mitiva nos aguarda lá fora, meu amor. Já estou pronta, meu marido. Pelo jeito, Bethânia seguiu meu conselho. O rei estava muito sorridente e bem-humorado. Ela deve ter usado as técnicas que aprendeu quando era sacerdotisa de Acerá. Só lamento que a rainha não tenha um sucessor. Já Bethânia, mesmo não sendo jovem, é fértil ainda. Eu farei o homem mais feliz sobre a terra. Os Dez Mandamentos